Fala rapaziada, beleza? Eu tô aqui hoje pra te ensinar a aplicar cera líquida, tá? Cera líquida é diferente a aplicação do que uma cera em pasta. Porque se você vacilar durante a aplicação da cera líquida, dependendo da cera, principalmente, você pode deixar mancha na superfície. Então tem um macete pra aplicar cera líquida e hoje a gente vai desmistificar que você vai conseguir aplicar qualquer cera líquida, tá? Primeira coisa que você vai precisar aqui, uma flanela de microfibra, tá? E a cera, como é que você vai fazer? Quando você for aplicar a cera líquida, a cera líquida é um tipo de cera que você vai aplicar e imediatamente você vai remover. Diferente de uma cera em pasta, que você vai aplicar, vai deixar ela curar pra você remover, tá? Vai deixar ela fixar pra você remover. Cera líquida não, você aplica e remove. Por isso que quando você for aplicar uma cera líquida, você tem que estimar uma parte na sua cabeça, tá? Então você tem que estimar uma parte de 50 por 50, 40 por 40 e daí por diante. Aqui a gente vai fazer nessa área, tá? Presta atenção aqui. Tá? Estimei essa parte aqui. Como é que você vai fazer? Você não vai deixar a cera ficar ancorando, tá? Pra depois se remover. Você vai remover de imediato. Você vai pegar a parte aqui menos feupuda da flanela e você vai vir fazendo a remoção. Você viu que eu consegui fazer uma área grande com aquele pouco de cera. Eu fiz daqui até aqui. Mais ou menos aí uma área de, no mínimo, 50 por 50. Removeu? Você vai vir com o outro lado da microfibra, tá? Dando acabamento de forma circular. Isso daqui vale pra toda a cera líquida. Percebe que não ficou mancha nem nada. Tá? Bem simples. Se você quiser ter duas flanelas, melhor ainda mais a aplicação que você vai ter uma só pra remover e outra pra dar luz. Então é assim que você vai aplicar a cera líquida. Estima uma parte na sua mente, 40 por 40 ou 50 por 50. Pode dar quatro borrifadinhas ou até três borrifadinhas. Remove com a parte menos feupuda. E lustra com a parte mais feupuda, beleza? Fazendo assim, você não vai manchar o carro, vai ficar bom. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o like, comenta aí. Vamos atropelar. E aí E aí